Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um porta-retrato bem diferente um porta-retrato fugindo do tradicional e usando coisas que você tem na sua casa você pode usar copos transparentes de diversos formatos ou você pode usar vidro, se você tiver vidro de azeitona nesses vidros, você lava bem direitinho, tira o rótulo e também pode usar então vou mostrar aqui para vocês como fica bem bacana aí você escolhe o copo e escolhe uma foto essa é uma foto de Eva com cabelo escovado, eu adoro essa foto dela aí você mede o tamanho do copo e vê quanto que você precisa cortar para ficar bem encaixado cortei cortar mais um pouquinho e o detalhe é o seguinte, se você colocar o copo com abertura para cima o que é que acontece, pode ficar acumulando poeira, essas coisas então você vai usar ele de cabeça para baixo é só pegar a foto, colocar dentro do copo pronto, e coloca numa bandeja vou fazer vários e vocês vão ver como fica muito legal eu peguei copos de diversos tamanhos para ficar uma composição bem legal essas fotos eu já tinha cortado antes, é só colocar de cabeça para baixo olha eu quando tinha cabelo quer dizer, quando tinha cabelo grande e você pode usar até em taças olha como fica bem bacana tem a opção de usar desse jeito para a taça mesmo fica mais firme assim mas existe a questão de sujeira mas de repente você até pode usar assim e colocar alguma coisa transparente aqui dentro para fechar você pode colocar bolinhas de isopor você pode colocar sei lá, algo transparente para ficar bonito e segurar a foto então é uma dica bem bacana você tanto pode usar assim em bandeja como você pode usar numa peça é prático de limpar e é prático de trocar quando você quiser você só tira a foto coloca a outra, lava o copo recoloca fica bem bacana e bem diferente e é isso foi uma dica super rápida de hoje mas que eu acho muito bacana espero que vocês tenham gostado espero que vocês estejam amando essa série que eu fiz especialmente para vocês com dicas rápidas, maravilhosas para você deixar a sua casa mais bonita é como eu falo sempre deixar a sua casa feia não é uma opção você pode sim decorar a sua casa do seu gelado efeito do seu gosto usando tudo que você tem em casa lembra de clicar em curtir inscreve-se no canal para não perder nadinha e divulgue nas suas redes sociais um beijo grande para vocês e tchau e aí e aí